Salve, salve, rapaziada! Boa tarde pra nós, tudo na paz? Espero que sim. Rua Jardim Botânico, aqui perto das Palmeiras, olha que top! E não sei se você tá percebendo, mas olha aquilo ali, um perigo invisível, uma palha. Que isso, anjo do asfalto? Tá lá de ser maluco, não é não, cara? Tá vendo aquela lá? Aquela palha, ela tá solta, tá presa só em uma ferpinha. O vento bater nela, ela vai voar, pode cair lá dentro, né, do cercado, ou pode cair na pista. Justamente na hora que tiver vindo um carro. E aí, o que vai acontecer? O carro vai frear de vez, pra ela não cair em cima do para-brisa. Aí o outro carro que tá vindo atrás, coladinho, muitas das vezes, com o pessoal até com o telefone na mão, vai entrar na traseira. Simplesmente, um engavetamento. Aí você vai falar, pô, mano, tu é muito maluco, não é não, cara? Isso aqui já aconteceu umas três ou quatro vezes. Sempre que eu observo essas palhas aqui, eu tento chegar ali e dar um salve no amigo ali na entrada, pra ele ver alguém que faz essa limpa aqui, pra dar uma atenção. Ou então, não sei se o pessoal da prefeitura mesmo, eles fazem isso aqui, ó. Tirar aquelas palhas ali que tão penduradas secas, já quase caindo. Filhão, se você tiver atento, você consegue se antecipar o perigo. Se não, mano, Brasil vai se envolver com ele. Filhão, se você tiver atento, você vai se envolver com ele.